Já são quatro anos de obras no aeroporto de Salvador e a conclusão ainda não tem data para acontecer. Os transtornos para quem chega ou embarca pelo terminal são muitos. O Aeroporto Internacional de Salvador é um verdadeiro canteiro de obras há quatro anos. Até agora já foram investidos mais de 112 milhões de reais. Nas pilastras, no teto, na passarela, já é possível ver as novas estruturas. O aeroporto Luiz Eduardo Magalhães é o mais movimentado do Nordeste e oitavo do país. A impressão que fica para quem passa por aqui não é das melhores. A impressão de que não há uma boa administração. A impressão de que realmente há problemas em relação ao andamento da obra. Não é só a trilha sonora que incomoda. A escada rolante está interditada. Dos dois elevadores existentes, apenas um funciona e com estrutura velha. A sala de embarque continua em obras. A nova ilha de check-in ainda não está em uso. Por todos os cantos estão espalhados tapumes. Está precisando de uma melhoria, gente. Pelo tempo da Copa, né? Já teve quanto tempo que nós estamos fazendo essa obra aqui em Salvador? Quatro anos, então está demorando demais. Nesta terça-feira, a Band recebeu pelo WhatsApp uma denúncia de uma funcionária terceirizada do aeroporto sobre a interdição de um dos banheiros em protesto à falta de trabalhadores para a limpeza. Por e-mail, a Infraero disse que está reestruturando o quadro de funcionários terceirizados, mas não confirmou se houve demissões. A reforma começou em 2012 e era para ter ficado pronta a tempo da Copa do Mundo em 2014. Dois anos depois, ainda faltam terminar 20% da etapa que está sob responsabilidade da Infraero. Todas as mudanças necessárias só serão concluídas quando o aeroporto estiver sob o comando da iniciativa privada. Segundo o Ministério dos Transportes, a previsão é de que o leilão aconteça no segundo semestre deste ano, com seis meses de atraso. O lance inicial será de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Com a concessão, o local vai receber investimentos de mais de 2 bilhões de reais. A previsão é que o fluxo anual de passageiros aumente. José veio com a família do Paraná e, segundo ele, o problema do aeroporto de Salvador é o descaso que acontece em todo o país. Está sempre para ser concluído e não conclui e o dinheiro está indo para algum lugar. Hoje à tarde, a Infraero enviou nota para a produção do Banho Cidade admitindo que houve demissão de 92 funcionários de uma empresa terceirizada na área de limpeza do aeroporto, mas que nos próximos dias o quadro será normalizado com novas contratações.